Oi galera, meu nome é Kathleen e hoje estou aqui com a minha amiga Sara e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Laboratório Feminino. Bom, hoje a gente vai falar sobre a nanotecnologia e como ela está super presente na indústria farmacêutica. E hoje, como a Kathleen falou, vamos conversar sobre nanotecnologia e para isso trouxemos as gurias, a Juliana, a Manoela, a Maria e a Marina. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre nanotecnologia. Tá gurias, então, para a gente começar pelo começo, né? Vocês poderiam nos explicar o que seria nanotecnologia? A nanotecnologia é como a mágica da ciência. É a arte de mexer com coisas super, super pequenas na casa dos bilionésimos de metro. É como brincar de Lego no mundo dos átomos e moléculas. E por que isso é legal? Porque nos permite criar coisas incríveis, como medicamentos ultra eficazes. Exato! Com a nanotecnologia estamos projetando medicamentos que são como mísseis teleguiados para combater as doenças. É como o Homem de Ferro, mas é claro, na medicina. E agora, pessoal? Por que essa nanotecnologia é tão crucial na indústria farmacêutica? É porque ela está mudando o jogo, tornando nossos medicamentos mais eficazes e menos chatos. Menos efeitos colaterais, pessoal. Significa que você não precisa mais se sentir como um zumbi depois de tomar remédios. Pois é. E complementando com essa fala da Manoela, nós estamos criando tratamentos que vão direto ao ponto, sabe? Então, dessa forma, conseguindo atacar essas células doentes sem estragos colaterais. Então, vamos dar uma espiada na história disso tudo. Como que essa tecnologia incrível chegou à indústria farmacêutica? A nanotecnologia entrou na cena farmacêutica quando percebemos que poderíamos fazer coisas alucinantes em níveis microscópicos. Conforme nossa contenção da biologia e química avançou, percebemos que podíamos criar medicamentos super legais que antes eram apenas ficção científica. Hoje em dia, galera, a nanotecnologia é como o super-herói da indústria farmacêutica, ajudando a salvar vidas e tornando nossos tratamentos e medicamentos mais épicos. O DOXO é um exemplo pioneiro de nanotecnologia farmacêutica. Ele foi introduzido no mercado na década de 90 e consiste em lipossomos, que são nanopartículas lípticas, encapsulando doxorubocina, um agente quimioterapêutico. Essa formulação permitiu a liberação controlada do DOXO, reproduzindo a toxicidade e os efeitos colaterais enquanto aumentava a eficácia do tratamento. O DOXO foi um dos primeiros medicamentos aprovados pela FDA a usar essa abordagem. E agora, vamos descobrir como que a nanotecnologia está deixando nossa vida mais fácil. Galera, vocês já pararam para pensar que a nanotecnologia está revolucionando a maneira como tomamos remédios? É como se nossos comprimidos fossem mini-super-heróis. Exatamente. Imaginem vocês não precisarem mais engolir aqueles comprimidos gigantes. Graças à nanotecnologia, agora temos medicamentos em forma de nanopartículas. Isso significa que eles são mais fáceis de engolir e são absorvidos mais rapidamente no nosso organismo. E é como se nossos medicamentos tivessem feito uma aula de yoga e ficado super flexíveis. Pois é, e tem mais, pessoal. A nanotecnologia também nos trouxe os medicamentos de vibração controlada. Então, isso significa que quando você toma um desses, o remédio é liberado gradualmente no seu corpo ao longo do tempo. Então, tipo, tu não precisa se preocupar, sabe? Em tomar várias doses durante o dia, como é feito e recomendado normalmente. E o melhor de tudo é que essas inovações tornam nossos tratamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. É como se a nanotecnologia estivesse tornando nossa jornada de cuidados de saúde mais suave e emocionante. E aí está, galera. Como a nanotecnologia está transformando nossas vidas diárias na indústria farmacêutica. São avanços incríveis que tornam nossos tratamentos mais fáceis e eficazes. Afinal, quem não gosta de um pouco de comodidade e eficaz quando se trata de cuidados na saúde, né? Tá bom, gurias. Agora eu queria saber como essa tecnologia entra na jogada quando se trata em fazer medicamentos ainda mais legais. Então, a nanotecnologia, né? Ela consegue permitir que a gente faça medicamentos em forma de partículas. Que elas são tão pequenas que elas conseguem ser absorvidas pelo corpo rapidinho. Então, são menos medicamento e mais eficácia. E a cereja do bolo. Medicamentos de liberação controlada. Eles soltam os ingredientes ativos aos poucos, mantendo você na pista durante muito mais tempo. É como um refrigerante que nunca acaba. E agora, vamos falar sobre os tratamentos personalizados e os benefícios disso. A nanotecnologia nos permite ser cirurgiões virtuais, atacando doenças de forma precisa, como se fosse um dado no alvo. Isso mesmo. E complementando novamente com a fala da Manuela, isso significa que são menos efeitos colaterais e mais qualidade de vida para os pacientes. Agora, a gente podia dar uma olhadinha nos prós e contras da nanotecnologia na indústria farmacêutica, né? Para a gente entender um pouquinho. Os prós são tipo medicamentos incríveis e tratamentos revolucionários. Mas precisamos ficar de olhos nas regulamentações para garantir que tudo seja seguro. E temos que admitir que ainda estamos explorando alguns territórios desconhecidos. Mas não podemos esquecer de pesquisar os efeitos colaterais e as surpresas que podemos ou não encontrar no caminho. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o que a nanotecnologia faz para o nosso planeta. Às vezes, produzir todas essas nanopartículas pode causar alguns problemas ambientais, como o consumo de recursos e descarte seguro. Então, né? Mas é aí que entra a responsabilidade. Nós vamos trabalhar muito para garantir que o nosso planeta continue saudável, né? Enquanto todos nós aproveitamos essas inovações incríveis. E aí, pessoal? Foi isso. E foi muito incrível falar e conhecer um pouquinho sobre a nanotecnologia na indústria farmacêutica com vocês. Eu queria agradecer as nossas convidadas por compartilharem todos esses detalhes alucinantes. E vocês, ouvintes, continuem acompanhando e curtindo essa jornada incrível conosco. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e compartilhar este podcast.